Deixar um feliz dia da mulher, dia internacional da mulher, que todas as mulheres sejam muito felizes nesse dia e sempre. Quero parabenizar todas as mulheres, né, aqui presente do outro, do Brasil e do mundo, né. É um feliz dia internacional das mulheres, que nós sabemos que as mulheres são guerreiras, né, batadoras, lutam. E assim, entre poucas palavras, esse parabéns que eu desejo para todas elas, as mulheres e clientes da loja, vamos acompanhar. Olha, o nosso desejo primeiro é o desejo de respeito, que a gente possa cada vez mais respeitar as mulheres, ter um olhar mais carinhoso, de compaixão, ao mesmo tempo de valorização para com as mulheres. Também desejamos que as mulheres possam, de fato, avançar mais nessa sua luta por dignidade, pelos direitos de conquistas das mulheres e para as mulheres também se tornarem protagonistas dos tempos de hoje e da história de hoje. A mulher, ela tem muito a contribuir para que essa sociedade tão violenta, ela possa ir diminuindo esses graus, né, sobretudo não vitimizando as mulheres, mas respeitando as mulheres. Olha, a Ideal Magazine vem nessa dada tão especial, parabenizar todas as mulheres, né, que são guerreiras, que estão aí no dia a dia trabalhando, né, que são, faz parte da família, constrói a família, que, assim, a Ideal Magazine deseja um dia tão especial, um mês especial da mulher.